E aí, quer aprender a fazer essa maquiagem? Continue assistindo o vídeo! Oi, meninas! Tudo bem? Hoje, não sei se vocês repararam, mas a gente tá começando com um cenário um pouquinho diferente, tá? Ele tá super meigo, super bonitinho! E pra combinar com essa decoração, eu vou fazer uma maquiagem hoje super mega e super delicada também. Mentira! Bom, eu vou fazer essa maquiagem aqui. Ela era pra ser só um smokey eyes preto com o canto marcadinho, assim, sabe? Com o cut quiz no canto. Mas aí, eu queria passar um batom escuro, que hoje eu tô mais ousada. Eu queria usar mais. E aí, eu peguei esse batom cor-de-rosa, que é o que eu tô usando. Eu passei ele embaixo. E por cima, eu passei esse marrom aqui. Ele é o G-Test da Dylos. Tá? Ele é um gloss. Ele tem um efeito bem mate. Eu passei o rosinha embaixo. Aí, eu achei que não combinou. Aí, eu passei esse aqui em cima. E aqui dentro, eu passei um pouquinho mais dele no canto externo da boca. E ficou bem escuro. Então, foi uma maquiagem bem rock, bem pesada, assim. Pra quem gosta. Pra quem não gosta, pode ficar só na rosinha mesmo, que fica muito bonitinho também. É um good. Ou um tom de boca. Fica bem legal, bem discreto. Dá pra usar até pra um casamento, se você quiser. Agora, se você quer usar uma maquiagem bem rock'n'roll mesmo, pode ser essa aqui. Então, vamos lá. Eu comecei a maquiagem. Eu já fiz a boca. Eu tô com a pele inteira feita. E eu já fiz um olho. E esse aqui, eu já passei corretivo, tá? Ela já tá inteira com corretivo. Eu passei o mesmo aqui pra trás. Tá. Então, essa maquiagem eu conselho vocês a fazerem primeiro o olho, depois a pele. Como a gente vai brincar bastante com a cor preta aqui, vai cair bastante no olho. Quem quiser começar com a pele primeiro, eu vou ensinar uma outra técnica, que é de você limpar e passar o corretivo por cima de novo. Tá bom? Vou começar marcando o meu côncavo. O primeiro item que eu vou usar vai ser esse blush aqui, o Spark Inside da Mary Kay. Eu vou pegar ele com um pincel desses aqui fofinho, tá? E ele tem que ser achatadinho aqui do lado pra facilitar aplicar no côncavo. Eu vou tirar o excesso de qualquer resíduo de maquiagem que tenha. E vou pegar um pouquinho do meu blush. E vou marcar o côncavo aqui, ó. Ó, eu venho até o finalzinho aqui. E embaixo dela eu vou pegar a Cinnabar, da Mary Kay também. Vou pegar com o mesmo pincel e vou aplicar um pouquinho abaixo, ainda no côncavo, mas um pouquinho abaixo dessa sombra com blush que eu fiz. E agora eu subo espumando bem as duas sombras. Se eu quiser eu posso até pegar um outro pincel, um pouquinho mais fofinho. Esse aqui, por exemplo, da Naked 2, ele é bem fofinho na ponta. E eu posso vir pulando com essa cor aqui. Quando chegar mais ou menos aqui, eu posso pegar uma outra cor. Eu posso usar, por exemplo, esse aqui, ó. Tá vendo? Essa sombra aqui da paleta da Miss Rose. Ó, essa aqui. De 88 cores mate. Ela é bem baratinha de comprar. E pegar uma corzinha, indo por um bege, por um amarelinho, ó. E eu posso aplicar bem nessa linha aqui, ó. Onde termina a cor. E pegar uma cor mais clara ainda. Por exemplo, essa aqui, ó. Esse beijinho aqui, ó. Mais clarinho. E ainda passar em cima. Vai fazer um efeito espumado bem legal, porque não vai dar pra ver o final. Não termina a cor. E fica bem bom. Eu posso pegar até um pincel menorzinho, ó. Bem pequenininho. E pegar essa sombra aqui, ó. A Cristaline. Da Mary Kay. E aplicar aqui, bem embaixo da linha, do ponto alto da sobrancelha. E depois eu venho espalhando ela pra não ficar muito brilhante. Deixa eu vir dar mais uma esfumada aqui. E agora eu vou começar a fazer a pálpebra móvel. Vou começar pela parte mais escura, dessa vez. Eu vou pegar um pincel desses assim, ó. De esponjinha. Que ele é bem bom pra aplicar. Eu vou pegar a sombra Expresso da Mary Kay. E vou pegar com a minha esponjinha. E vou aplicar aqui no... No... Do canto. Ó. Do aguditinhas. Pra... Um pouquinho mais da metade. Ó. Eu vou deixar esse canto aqui, ó. Sem fazer nada. E essa parte aqui de cima, eu puxo vindo assim, reto. E pego um pincelzinho de esfumar e venho esfumando com a parte de cima. Aquela parte da sombra que eu marquei o côncavo. Tiro o excesso do pincel. E posso voltar aqui na parte da... Nessa... Dessa sombra marrom aqui que eu usei pra... Desmarcar aqui. Eu posso pegar ela novamente e passar novamente aqui em cima. Pra deixar bem esfumadinho. Eu posso pegar e... Agora que eu passei esse preço, eu vou pegar uma sombra preta. Bem preta. Que mais preta que eu tiver na minha casa. A que eu vou usar hoje é a Coal da Mary Kay. Eu acho as sombras da Mary Kay muito boas. Deu pra perceber. E eu pego com o outro lado da esponjinha e venho depositando em cima... Da sombra preta que eu... Da sombra expresso que eu passei anteriormente. Tá vendo? Eu puxo bem aqui. E eu volto com o meu pincelzinho de esfumar e venho misturando esse preto aqui com a espressa. Eu venho novamente com mais preto e vou aplicando preto até eu achar que tá preto o suficiente. Eu pego o pincel de esfumar e pra misturar essa parte preta aqui eu posso vir novamente para pegar um pouquinho com o meu pincel da sombra expresso. E passar bem em cima da marca preta aqui, ó. Com o meu excesso. E se quiser você pode manter um daqueles paninhos descartáveis, um papelzinho que você já vai limpando o seu pincel. Sempre limpe o pincel. E eu pego o meu pincelzinho fofinho Venho novamente pra sombra bege Aquela clarinha E passo aqui em cima pra ir marcando O meu esfumado Agora a gente terminou a parte espumada do preto E vamos vir pra esse cantinho aqui Que é bem marcadinho Então eu vou pegar um fixador de sombras Ele tem que ser claro E tem que ser bem firminho assim Se você não tiver um fixador de sombras Esse aqui que eu tô usando Ele é da RZ Se você não tiver um fixador de sombras na casa Pode ser um corretivo Desde que ele seja um corretivo bem durinho Bem firminho, não pode ser molinho E vou pegar um pincelzinho Desses aqui que é bem ligado Ele tem que ser bem rininho E tem que ter um traço bem preciso Eu pego um pouquinho do meu fixador de sombras E venho marcando Eu colo a encosta aqui E essa vai ser a minha área Que eu vou deixar branquinha Aí eu venho trazendo um traço bem reto Até chegar no preto aqui E eu preencho a parte de baixo E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora que eu terminei de marcar o meu côncavo Eu vou pegar logo em seguida Uma dessa esponjinha aqui Igual que eu usei com a sal preto Só que limpinha E vou pegar uma cor bem branquinha aqui Essa aqui é a White Lily da Mary Kay Eu vou pegar uma quantidade bem boa Com o meu esponjinha Eu falei 300 vezes esse nome aqui Agora eu esqueço É incrível O que acontece quando a gente vai gravar E eu venho aqui depositando Em cima do corretivo Ó, tomando bastante cuidado Pra não passar Da linha que eu fiz aqui com o corretivo E nesse cantinho interno Eu vou dar uma iluminada Então eu vou pegar Essa sombra aqui Que eu usei pra iluminar a sobrancelha A cristalina da Mary Kay Vou pegar com a minha esponjinha E vou aplicar aqui no cantinho Eu posso trazer ela um pouco pra baixo também Terminei a parte branca Agora eu tenho que arrumar Essa divisão aqui Entre o branco e o preto Porque tá muito marcadinho Não pode ter marcação Então eu vou pegar uma sombra cinza Essa aqui, ó Da Mary Kay A Sterling Eu não sei se é assim que se fala Ó, ela escreve assim E vou pegar a minha esponjinha Vou pegar a sombra Sterling Pode ser um outro prata E venho misturando as duas cores aqui, ó E eu posso pegar um pouco do preto E trazer pra cá Eu pego um pincelzinho desses aqui De esfumar E venho trazendo Bem delicadamente Misturando as três cores, né E eu venho reaplicando O que eu vejo que eu vou apagando Com cuidado pra não marcar novamente Então o preto Eu venho trazendo pra dentro aqui, ó Bem devagarinho E o branco Eu vou levando pra fora E por último eu venho novamente E aplico O Sterling Bom, agora pra dar um detalhe a mais Na maquiagem Eu vou pegar esse trio de sombras Aqui, ó Ele é o Tuxedo Da Mary Kay Eu vou pegar essa última cor aqui, ó Essa bem pretinha aqui, ó Porque ela tem os brilhozinhos Brilhozinhos Ela tem os brilhozinhos Dos glitters E vai dar um efeito bem legal Eu posso pegar Com a mesma esponjinha que eu usei Pra pegar o preto Eu pego uma quantidade aqui E venho depositando Em cima da sombra aqui É um detalhe bem discreto mesmo Vai ficar umas Umas ponturinhas aqui Eu posso pegar meu pincel de esfumar E dar uma última esfumada básica Aqui em cima Gente, tá tão calor Vocês não têm ideia Que calor Ai, meu Deus Que calor Eu acho que eu não nasci pra ficar no calor Mas eu não consigo Agora eu terminei a sombra Eu vou pegar o meu cajal preto O lápis de olho preto Que se eu trouxe Certeza Viu? Falei que eu tinha trazido Eu vou pegar o cajal preto Da Butch Que já apagou o nome aqui Mas eu sei E vou aplicar na minha linha d'água Eu aplico em toda a extensão Da minha linha d'água Agora eu vou mostrar pra vocês Eu posso Deixa eu fazer um negócio aqui Antes Que é trazer um pouquinho Um pouquinho mais pra baixo Essa sombra preta aqui Isso Um pouquinho mais pra baixo Vocês vão virar certinho E eu pego um cotonete Um pouquinho de demaquilante Por isso que é ideal vocês começarem com a pele depois Porque faz a maior sujeira Essa maquiagem Eu encosto aqui Onde eu quero que termine A minha sombra Eu trago aqui Seguindo a linha da minha linha d'água E tenho trazendinho aqui Um pouquinho mais Não pode ter excesso Tá E venho limpando aqui Agora essa parte aqui A gente tem que limpar com corretivo mesmo E a base Então essa parte aqui Vocês vão ter que tirar E refazer Caso vocês já tenham feito Deixar tudo bem limpinho Aqui na parte de baixo Eu vou lá limpar E já vim mostrar pra vocês Como é que fica Limpo Pra gente finalizar Essa maquiagem Tá bom? Voltei com a pele refeita Então não Voltem ao trabalho de vocês E façam a pele depois Ou coloquem aquela fitinha Ou um cartão Uma boa técnica também Ou o pó translúcido Mas se vocês querem empurrar Trabalho da mesma forma Façam a pele depois Bom, o olho tá quase pronto Agora eu vou pegar Um pincel Desses pequenininhos assim Ó, chanfradinho Ele tem que ser Achatadinho, tá? E vou pegar a minha sombra preta Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma pincelada Na sombra preta E vou dar uma pincelada Na sombra expresso E aqui embaixo do olho Você tá vendo que eu não encostei Quando eu fui limpar Eu não encostei o botanete Na linha d'água Dei um espacinho Na linha d'água Segui a linha da linha d'água E puxei Então ficou um espaço aqui Entre o final do olho E onde começa o risco Do gatear Então eu vou pegar Esse traço aqui E vou vir reto Com o meu pincel chanfrado Vai ficar uma cor nem tão preta Nem tão expresso Vai ficar uma cor bem legal Combinando com o que tá aqui em cima Eu venho novamente Dou uma encostada em cada um E venho trazendo até aqui Até onde vocês verem Que chegou na parte branca Que eu puxei A hora que eu fiz a iluminação Aqui em cima Eu dou uma reforçada aqui E eu pego novamente O meu pincelzinho Pego um pouquinho Da sombra iluminada E trago novamente Pra que as duas se intercarem Bom, terminamos a parte de baixo Agora a parte do delineador O delineador que eu vou usar É o delineador líquido Eu vou usar esse aqui Do toque de natureza E eu vou fazer ele normalmente Eu vou fazer um traço Um pouquinho grossinho Tá? Em cima Só que eu não vou puxar Um gatinho lá fora Porque senão eu vou ter que Descer ele demais Pra subir com o gatinho Mas se você quiser Você pode fazer também Gente do céu Tá muito quente Vocês não fazem ideia Do quanto eu dei o calor Eu acho que eu nasci Num lugar errado Porque eu não gosto de calor A minha alegria É aquele dia frio Sabe? Que você pode ficar Em casa Pode dar coberta Tomando chocolate quente Que você coloca Aquelas lenças Aquelas tocas maravilhosas E não soa Pode ficar três dias Se tomar banho Brincadeira E no verão Você Sei lá Você toma banho Agora Tá suando Tá grudando Nas coisas E você começa A ficar sem ar Ai eu Não gosto não Ó Eu venho aqui Trazendo um risquinho Um pouquinho mais fino Do começo E vou engrossando E vou engrossando Aí a sua maquiagem Tá pronta É só você colocar Os cílios postiços O batom já tá feito Eu acho essa maquiagem Muito chique Gente Ela é Ela dá uma sensação De poder Sabe? É uma maquiagem poderosa Se você quiser Você pode usar E usar um batom escuro Como eu Ou não Você pode usar um batom claro Também Tá? É muito chique E vocês vão arrasar Em qualquer lugar Que vocês escolhem Pronto meninas Eu já coloquei Os cílios postiços Gostaram? Bom Se gostaram Dê o seu joinha Embaixo do vídeo E se inscreva No canal Toda semana Tem vídeo De unha Vídeo de algumas outras coisas De maquiagem Enfim Tem muito vídeo Lá no canal Que vocês vão adorar Um beijo E até semana que vem É um beijo 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 É um beijo